Olá a todos, nesse vídeo eu vou apresentar sobre o meu trabalho de iniciação científica intitulado Simulação de Transformadores Integrados em Tecnologia CEMOS. Um exemplo muito comum de aplicação desses transformadores é na realização do casamento entre impedâncias. Primeiramente, foi definido o modelo e juntou ele algumas equações características. Na sequência, alguns layouts foram desenvolvidos e, feita a realização da simulação eletromagnética, foi possível analisar e comparar os resultados para as indutâncias de primário e secundário, coeficiente de acoplamento magnético, perdas de inserção e fator de qualidade. Por fim, um modelo genérico de dimensões parametrizadas foi concebido, visando que outros projetistas possam instanciar transformadores de diversas outras dimensões e características e possam analisá-los da maneira que convém. Obrigado e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti